Desculpa equipe. Nossa, vem da vitória. Agora filha, bicho ela se matou, olha lá. Ah, então tá bom. Chumba, chumba, chumba. Ela abre também, tá bom? Tá bom. Mano, não pensou, mas eu puxei o estabil do Samuel ali. Você puxou. Não, não, não. Não, não, não. Uou! Tá vendo como seu amigo é? Cara, o Tom gira no Dona Estrelinha do negócio. Cara, eu sempre perco a pose. Tá vendo como seu amigo é? Poodoo. E? Um sim gato. Oh, foi. O chapéu Oxê Desgosto Ele tem Cara, eu nem vi como é que o gato Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Só tem que ver Não Não Ai, cara Olha o cara onde foi parar Isso, vem Mano, pera que eu imaginei essa play Não, não Calma A gente fala que eu me confundi a minha idade Vai cair com uns aqui, pelo amor de Deus Vai, chucas Oxê O que tá acontecendo ali? Não tem isso Não tem isso Mano, mano Quem fez esse gol, por favor Quem fez esse gol, mano? Não tem certeza Meu Oxê 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 Tem que gravar a bola Oxê Mano Menina Marroca Tem só uma agora Vai, lá vai, lá vai Que lindo Mano, assenta vocês aí Que vai ter um tubarão doente aqui, mano Bate, bateu a cabeça Nem cedo Não é aquele coelhos naquele dia, não Ai, esses caras é muito comédia Bora, velho Bora, putaria, com medo E dá o cachorro de uma cabeça Nossa, capa E dá o cachorro de uma cabeça Nossa, capa Ah Não 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 Vai na sua bomba Levou a Mami Esse cara volta bem, mano Essa vontade Ah Basta Joga na bomba na minha cara É um sacrifício Ah, deixa eu ganhar uma Você já viciado, mano Você já viciado, velho Faz um moleque, velho Ah, deixa eu ganhar uma 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 Você me queria que você não quiser? O que? Quero? Eu não conheço. O... Mãe! 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 Eu não sei o que é isso. Ah, meu Deus, cara, que mentira é isso? Acabou um round, tá foco, sem nada, encaixou, é o Pass, é o Passing demais, toma, não é Tom, só nós parece que dá trabalho nesse jogo, ó, tá boa essa, tá boa essa, não, Curupira, nossa que lapada, nossa que lapada, toma, e toma, e toma, não, mais chato e tudo mais, cabeçada, só faltou o gol, só faltou o gol, só que não é se você quiser ligar o controle vai ser top, se você quiser parar de reclamar também vai ser muito bom, e se você deixar de desistir também vai ser ótimo, vai ser, o time se odeia, todo mundo se odeia aqui, ninguém se ama aqui não não Nossa, ele matou, idiota! Nossa, ele é só nervioso!